Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontra na colina Nenhum lago pra se olhar Eu vou-me embora Mas eu volto qualquer dia Virgem Maria Tudo há de permitir Se ela não deixar Eu vou morrer Cheio de fé Pensando em ti Adeus Guacira Meu pedacinho de terra Meu pé de serra Que nem Deus sabe onde está Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontra na colina Nenhum lago pra se olhar Eu vou-me embora Mas eu volto qualquer dia Virgem Maria Tudo há de permitir Se ela não deixar Eu vou morrer Cheio de fé Pensando em ti Eu vou-me embora Eu vou-me embora Legenda Adriana Zanotto